29 de setembro, quinta-feira, hoje mais um dia de queda, não é? Nós continuamos naquele movimento chato de que qualquer coisa hoje em dia é para fazer cair. Ontem tivemos algumas cotadas a subir, hoje tivemos outras. Existem algumas cotadas que estão a dar boas indicações, outras simplesmente estão, quer dizer, é um mero balsa. Em termos de notícias importantes no dia, basicamente foram... Continuo-se a falar mais do mesmo, não é? Ontem foi a tal questão da intervenção do Banco de Inglaterra. Hoje, talvez por reflexo disso, não se esqueçam que a intervenção basicamente significa que estavam a iniciar o contativo tightening e depois fizeram um pivô e inverteram completamente e estão a fazer novamente o contativizing. Mas isso acabou por afetar as praças europeias. Sinceramente, continuam a afetar até as americanas. Mas, nos Estados Unidos saíram, e talvez comecemos mesmo por aí, vamos meter aqui assim então o nosso calendário. Isto que já é a segunda vez que eu estou a fazer a gravação, porque a primeira vez estava a gravar sem áudio, e por acaso olhei para o software de gravação e vi que, olha, não tem ali o microfone a dar sinal de vida. Mas, enfim, a questão é, hoje uma boa notícia é uma péssima notícia. Mas vamos, o que é que é uma boa notícia? O desemprego, os pedidos iniciais sobre si desemprego, nos Estados Unidos foram abaixo da expectativa. Ou seja, isto é sinal que não há desemprego. O desemprego é cada vez menor. Esta mão de obra está, de certa forma, a ser absorvida. Isto do índice dos preços do PIB trimestral, isto não tem interferência nenhuma. Porquê? Porque já sabia que estava assim e o PIB está negativo. Ou seja, estamos em recessão nos Estados Unidos? Não há discussão. Não há discussão nenhuma, não há ninguém que não diga, não estamos em recessão. O engraçado é que está agora toda à espera da deflação. E se isto, dos pedidos iniciais sobre si desemprego, começarem a subir, vai ser esse o tema. Para já o guião é o quê? Vamos fazer uma queda. E para já isso está em linha. Hoje, os elementos do BCE basicamente disseram que vão ter que aumentar as taxas de juros fortemente, mas não sabem quanto, ou seja, mais do mesmo. Amanhã, não se esqueçam, vamos ter, isto creio que são previsões preliminares, índice de preços de consumidor na Europa e o índice dos preços, por acaso não sei o que é que significou, mas este aqui é o indicador que, é, despesas de consumo pessoal, é o indicador que o FED usa. Portanto, isto poderá ser aquele momento, não se esqueçam, amanhã vamos ter aquele momento de, ou isto afunda de vez, isto vai afetar as praças europeias, ou isto afunda de vez, ou amanhã fazemos um squeeze lá para cima. Porquê? Porque, eu estive a ver aqui as options, isto aqui é para 14 de Outubro, ou seja, meio de Outubro, e vocês veem que isto tem aqui muitas options nos 3.200, tem muitas options nos 3.100. Se recuarmos no tempo para amanhã, aquilo que nós temos são os 3.500 pontos. Nós, neste momento, estamos nos 3.650, algo assim, 3.600, 620. 635 neste momento. Apesar de ali estar a dizer que é o 3.626. Mas, a questão é, à minha podemos vir para aqui. Isto é um ímã, não é? Nós estamos mais ou menos aqui assim. E isto é um ímã. De resto, depois, a segunda, quarta, sexta, aquilo que vocês veem é que desta sexta a oito, basicamente 3.500 pontos novamente, 3.400, e se metermos uma semana depois, que é aqui, vocês veem que as coisas têm estado sempre a deteriorar. Portanto, vamos estar atentos, vamos, vocês têm que ser o mais diligentes possível, porque, quem não for, aquilo que vai acontecer é vai ficar muito preocupado. E quem acha que vai ficar preocupado, se houver quedas profundas, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, e a Europa está bem pior neste momento, pelo menos em termos de fundamentais, não se esqueçam, o ideal é, pelo menos, reduzir a exposição. Assim sendo, hoje, que tipo de movimento é que tivemos? Tivemos volatilidade atrás de volatilidade, um sobe e desce desenfreado. Eu recordo-me que o PSI esteve a subir, esteve a negativo 0,5%, e foi fechado desta forma. Se os Estados Unidos abriram, ou pelo menos aconteceram os dados dos Estados Unidos nos futuros, fizeram isto, e o PSI fez exatamente o mesmo. Todos com quedas muito semelhantes, acima de 1,5%, sendo que o IBEX foi pior, e neste momento temos o Standard & Poor's a fazer uma queda de 2,3%. Nas nossas cotadas, o BZP não caiu tanto como ontem, mas caiu. Os CTTs, é aquela que eu, enfim, pelo menos ontem tínhamos falado, aliás, falámos também em muitas, mas o facto de nós falámos sobre muitas, a dizer assim, atenção, tem este nível que se romper, é ficar atento. Eu começo, a segunda vez que estou a gravar isto, eu já sei que ela fez um gap up, veio testar o suporte e depois voltou. Era mais fácil de apanhar. No entanto, a realidade é esta. Isto pode ser simplesmente o tal bounce, não é? De resto, Jerónimo Martins, a maior queda do dia, 6%. Não sei se foi notícia, a única coisa que sei é, comparativamente com a Sonai, tem estado mais forte, e a Sonai caiu 2%. Enfim, o mercado é isto, e a Galp, que tem estado a acompanhar o Petrobras, geralmente está quietinha. O Standard & Poor's, neste momento, está assim. Vamos fazer aqui um refresh, só para termos a certeza, e eu já vos digo os preços exatos. Por exemplo, a Tesla está nos 268, aqui, 2 dólares acima. Google, não é? Vamos ver a Google. A Google está nos 96,88. Ou seja, as coisas estão bem piores do que há 15 minutos, que isto tem um atraso, há 15 minutos atrás. A Oxy está bastante verde, porque hoje parece ser mais uma notícia, pelo menos foi o que partilharam no Discord, que o Buffett aumentou a posição em mais de meio por cento, ou logo é que foi. Enfim. Mas o petróleo está a fazer aquele martelo, a dar aquela indicação de que é para subir, e vamos ver se acontece ou não. De resto, tecnologia hoje está de rastros, não é? Se ontem não esteve, ou anteontem, agora está de rastros completamente. São dos setores que mais caem, não é? As defensivas, não se esqueçam, utilities, eu já vos falei isto uma vez, utilities, vocês olhem para, eu sei que a EDP Renováveis está muito interessante, mas cuidado com a apresentação dos resultados. A EDP Renováveis ainda tem aquela parte interessante, que é, talvez o facto de estar associada a isto, já estou a mandar bitar e desoar, associada à EDP, ainda assegura um bocado mais. Todas as que fazem produção de energia elétrica, e que não vendem diretamente ao consumidor, ou seja, vendem a um revendedor que depois vai vender ao consumidor, todas elas fazem contratos, contratos futuros, e, para se protegerem da queda de preços, as fazem o EDGE, ou seja, eu faço um contrato, vamos supor, com uma distribuidora qualquer, por exemplo, com a Galp, sou a Greenvolt, fazer com a Galp, e vou dizer, Galp, vamos acertar aqui um preço por megawatt, e o preço, vamos supor, que é 100. Aquilo que eu faço é, se o preço subir, eu ganho, não é? O preço, todos a dizer errado, porque nós, basicamente, o que fazemos é um contrato em que fixamos o preço. Se o preço subir, eu começo a perder. Porquê? Porque se eu fiz um contrato a 100 euros por megawatt, se o preço agora é 40, eu estou a perder 40. Porque, por norma, o que tem associado, é o quê? Os meus custos aumentaram. E se a minha margem, vamos supor, é 40%, então eu estou a ganhar zero. E então aquilo que eles fazem, é fazer o quê? É fazer um edge. E um edge é o quê? É meter uma put, digamos assim, e dizer, se o preço subir acima dos 100, eu ganho. O grande problema é que os preços têm estado a subir, de uma forma desmesurada, mas nos dias depois de passar de uma semana ou duas, eles caem rapidamente. E isso faz com que quê? Façam com que, tal qual como os fundos pensam em Inglaterra, os bancos de telefone dizem, olha, precisas de liquidez e meter aqui dinheiro porque senão vou-te executar o contrato. E este é o problema. Eu não sei como é que vão ficar as margens, mas retomando a nossa análise, os setores tudo completamente vermelho, à exceção da energia e da saúde. O destaque das utilidades que está cá em baixo é bastante negativo. Agora, vamos então, eu tinha parado na corticeira, já agora, vou começar por aí. Valerá a pena mantermos a corticeira aqui na nossa análise? Eu sei que alguém pediu, por isso é que eu a acrescentei. É que é um lixo de cotada em termos de análise técnica. Porquê? Porque, mais uma vez, que sacanagem é esta? Já tinha feito isto aqui, em que basicamente aqui caiu 3,5%, fez um gap up para depois voltar cá para baixo. E hoje, o gap up ainda se tornou mais nojento porque foi um gap up quase 5% e depois volta cá para baixo. Ela é tão facilmente manipulada que eu, sinceramente, eu não sei o que é que ela ainda ia fazer. Honestamente, é a minha opinião, em termos de volume foram 73 mil ações. 73 mil quase, contas redondas, são 600 e tal mil euros. É dinheiro. Não é isso que está em causa. Há piores em termos de transações. Mas a realidade é, o movimento que ela faz é ridículo. Honestamente, é ridículo. Mas, vamos começar então agora pelo PSI. estamos naquela zona defensiva do PSI, quer dizer, começámos a entrar nela. Já ontem tínhamos entrado, fizemos martelo, hoje fizemos gap down e nem sequer tentámos esboçar uma tentativa de subida. onde é que vai estar o fundo? Ninguém sabe. Estamos numa zona importante e defensiva. Estamos. Algo que eu tinha mencionado no vídeo que gravei sem áudio é que o PSI só está a 5% negativo desde o início do ano. Enquanto, por exemplo, o DAX está nos 20 e muitos. As nossas cotadas não caíram assim tanto. Facto que há muitas cotadas nacionais que não ultrapassaram ainda os máximos de 2020. mas a realidade é o PSI ultrapassou. E neste momento é essa zona que estamos a testar. Por isso é que eu digo para já isto pode ser tremendamente um susto sem dúvida mas para já e vou já tirar daqui isto e começar para ver se nos dá sorte. Deste movimento todo vamos primeiro ser mais comedidos e usar aqui a Fibonacci bateria certo pelo menos vimos aqui novamente a resistência para depois fazer quedas. Quando é que isto vai acontecer? Ainda não sei. Estávamos à espera que fosse ontem sabíamos que íamos ter aqui resistência pelo que mais valia ficar quietos e esperar um bocadinho neste momento aquilo que nós vemos é eu creio que desenhei isto hoje não tenho certeza eu meti uma destas linhas hoje mas a questão é esta estamos completamente oversold algo que eu tinha visto é nós em termos vocês podem olhar para aqui para esta zona que vai aparecer aqui o valor do RSI nós estamos com RSI 16,94 vamos recuar no tempo para ver quantas vezes é que nós ficámos com RSI tão baixo setembro de 2020 que foi isso foi uma queda genérica eu não sei porquê mas foi uma queda genérica nas bolsas chegámos aos 22,73 ou seja bastante distante de onde estávamos Covid no Covid nós ficámos nos 13,88 foi o mínimo onde é que nós estamos hoje? basicamente a 3 pontos nunca isto ficou tão oversold por isso é que eu digo isto vai começar a inverter eu tenho eu acredito nisso agora não entrem só porque fez gap down e ficou mais barato porque senão já andamos a fazer isso todos os dias não é? vamos ficar à espera de sinais e fazer boas entradas para já a zona existe sempre a possibilidade de vir aqui aos 5200 5160 existe sempre essa possibilidade ou seja aquilo que está oversold pode ficar ainda mais oversold ebex é praticamente a mesma história é extremamente barata e o cac apesar de tudo hoje foi uma inside bar apesar de ter feito um novo mínimo mas estes gap ups é aquela desgraça pelo menos desfacilitam-nos os gap ups tem uma coisa boa desfacilitam-nos a vida e nem foi um gap up foi um gap down neste caso mas este gap este tipo de gap down também nos facilita a vida porquê? porque a realidade é isto quando abre abre muito próximo de resistências a ver se eu vos mostro qual é que foi da abertura quinta onde é que está a quinta nove está aqui e estamos na visão a uma hora ela abriu um bocadinho abaixo subiu só um bocadinho aí depois volta cá para baixo isto facilita muito muito a vida porque é que nós não fazemos entradas primeiro nós sabemos que temos aqui a moving average simples e isto vai dar trabalho ela nem sequer tentou ultrapassar por exemplo torna-se mais simples no entanto não há garantia nenhuma que ela podia abrir aqui e simplesmente furar mas temos que ficar à espera do sinal e para já não deu Standard Impulse ontem rompemos os tais 3720 hoje fizemos gap down e também facilitou a vida a muita gente foi sempre 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 a vender não ajudou o facto do do Bullard ter falado logo na abertura do mercado esta linha que está aqui eu desenhei isto segue aquela sazonalidade que nós já tínhamos falado numa live que é a sazonalidade na altura das eleições dos midterms que estão a acontecer não mora muito nos Estados Unidos estávamos à espera que ela ainda subisse mais um bocadinho e depois voltasse para baixo fazer o higher low ainda não fez mas no final tem estado a seguir este movimento portanto vamos ficar à espera porque enquanto não houver este higher low e nós sabemos saber que é um higher low quando romper este máximo potencialmente este máximo que está aqui quando romper nós aguardaremos pacientemente temos aqui moving average temos aqui zonas de resistência o mais certo é comportamento normal vir aqui deixar um bocado ganhar suporte nesta zona e depois voltar para cima e é nessas alturas que nós entramos ou ficamos atentos para fazer o que para preparar saídas porque vocês veem o tipo de resistência que temos aqui e quem hoje está extremamente negativo se alguma cotada dá sinal de vida e subir 20% neste movimento é de aproveitar e mesmo fazendo perdas de 30% é de aproveitar porque à partida iremos ter quedas o QQQs praticamente a mesma história o Russell apesar de não ter feito um novo mínimo mas estamos a ter uma queda fácil ao dia anterior e o Don Jones a mesma história que o Russell Vicks está bastante positiva está a fazer uma inside bar está a fazer uma doji de certa forma fez um gap up tem andado por tudo que é lado tem estado super volátil por assim dizer continua a entrar mais puts calls também é natural o dólar continua a cair mas isto pode ser só um alívio técnico potencialmente até aos 110 depois logo vemos o petróleo está a fazer aqui este martelo e não se esqueçam é um martelo é um bom sinal muitas cotadas tem petrolíferos tem este tipo de vela mas vejam a resistência que nós estamos a batalhar neste momento portanto se conseguirmos romper a resistência seguinte está aqui nos 87 mais ou menos nos 86 vamos ver o facto do dólar ter estado aqui também ajuda as commodities e as obrigações tem andado por tudo que é lado mas para já está a fazer só uma inside bar bitcoin quer dizer depois deste vai e vem hoje fizemos novamente um vai e vem isto é um bom sinal por isso que eu digo amanhã com os dados que nós vamos ter não sei se alguém tem informações internas ou não mas quem trabalha na área de certeza sabe muito melhor do que nós porque acompanha os valores do PCE e sabe muito melhor do que nós ou consegue ter a capacidade para influenciar os mercados mas pelo menos a bitcoin tem estado a defender esta zona de uma forma brutal vamos passar então agora às cotadas green vault EDP renováveis apesar do desenho ser diferente não se esqueça a EDP renováveis é um trambolhão tremendo EDP trabalha um trambolhão tremendo a green vault não tem esse trambolhão tremendo neste período mas no final a green vault é aquela que está com o melhor aspecto estamos a lateralizar não se esqueçam lateralizações significa o que? significa acumulação ou distribuição e a tal distribuição significa que eles estão a vender mas a manter o preço aqui nesta zona para sair para depois haver pressão para ela cair e voltarem a comprar mais barato ou acumulação que é não a comprar deixam na dexepa depois comprar novamente porque querem a fazer subir mas já são um, dois, três, quatro quatro dias aqui assim nesta zona vamos ver qualquer fecho ou qualquer movimento que indique uma viagem não se esqueçam dos 8,40 até os 8,60 são mais ou menos 2% depois vamos ter aqui a moving average esta zona toda de rejeição de preços que vai servir de resistência pelo que pelo menos tem que ficar atentos a este ponto e pensar em reduzir quem entrar cá em baixo reduzir a exposição quando chegar aqui é de imprenováveis apesar de tudo acaba por ser o mesmo porque é uma inside bar está numa zona de suporte o upside neste momento é ir aqui aos 22 ou seja é 5% 1 euro e o downside é 1 euro também que é ir vir aqui aos 20 para vocês terem noção esta é a zona mais importante se afurarmos esta zona também é importante temos aqui e temos aqui ou seja tanto os 20 como os 21 é importante e não há más entradas a entrar nos 21 nem nos 20 torna-se péssimo depois subir após 19 mas a realidade é que não há má entradas aí estamos oversold tal qual como é ADP estamos oversold por isso vamos ter um bounce e o bounce ou é uma subida repentina tal como tivemos aqui uma subida repentina até a moving average ou uma lateralização a lateralização é aquilo que nós não queremos vamos estar à procura de sinais tal qual como aqui estar à procura desse sinal romper o máximo do dia anterior é uma possibilidade para já são as três tão interessantes juntamente com as papeleiras e porquê que eu digo as papeleiras e carreguei na sonei porque as papeleiras apesar de que a Altri está com um movimento diferente na time frame ou uma hora nós já sabíamos temos resistência aqui resistência preço resistência da moving average ok mas num dia tão mau não batemos o novo mínimo olhem para a navigator e digam-me assim está péssima? não ela fechou ontem conseguiu finalmente fechar acima do suporte veio testar e basicamente se vocês verem pelas caudas a linha são estes máximos mas pelas caudas nós fechámos acima por isso para já a indicação é boa principalmente se colocarmos a uma hora a uma hora o facto de termos feito um gap up já sabem o que acontece nos gap ups não é? viemos cá abaixo fizemos suporte na zona de preço fizemos bounce fizemos um novo máximo sacanagem porque depois trouxeram-nos cá para baixo mas fechámos acima da moving average a 13 que era aquilo que queríamos portanto é um bom sinal sem dúvida que é são as 5 cotadas que eu acho que devem ter de baixo de olho porque são aquelas que têm os melhores setups neste momento a Altri a uma hora não está tão bem porque a uma hora acabou por furar a moving average e agora ela vai servir de resistência mas no final de 5.06 até estas horas 5.15 são 2% se tiverem paciência esperam e depois logo veem se fizer isto é que é péssimo mas para já estamos com uma sequência de mínimos mais elevados e essa parte de destaque não é? temos aqui o mínimo pivot temos aqui outro mínimo pivot que é mais elevado que o anterior e consecutivamente agora BCP caiu menos do que ontem só isso de resto estamos aqui nesta zona do shop shop é assim que as americanas gostam de dizer é um shop shop isto é um shop shop está aqui esta loucura que nós não queremos estar porquê? porque ela sobe 3% num dia cai 4% no dia a seguir depois sobe 5% e depois cai 3% e andamos assim para já trambolhão 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 por norma quando há trambolhões há o quê? o bounce e depois outro trambolhão ou simplesmente começa a fazer a inversão para já está extremamente complexa acompanhem na visão uma hora e quando ela der sinal será na visão uma hora tem um suporte bastante importante aqui nos 12 cêntimos 12,10 de resto não não vos posso dizer se é para entrar ou não porque a realidade é esta muitos setups estavam interessantes para se entrar e depois o que é que fez? fez gap downs ou a pressão de venda foi tal que simplesmente furou e nunca mais parou a GALP fez uma doji não é bem um martelo que o petróleo está a fazer mas o movimento é exatamente igual ao do petróleo a resistência continua a estar aqui o movimento também foi muito silenciado digamos pelo mercado não se esqueçam caímos mais de 1,5% não foi e vejam como é que as coisas estão portanto para já estamos a fazer o bounce estamos a fazer a caminhada provavelmente aqui para os 982 e depois vamos verificar o que é que vai acontecer a Oxy como eu vos disse é aquela que está mais positiva nos Estados Unidos porque a Chevron esta está a subir a 1,61 a Chevron nem por isso mas é o mesmo tipo de vela inside bar e basicamente a fazer uma doge e quase que a puxar martelo no entanto está a cair 1% a nós saiu a notícia de que a empresa tida pela Isabel deixou de ser de ter uma cota de 40% acho que era o acionista maioritário e boa gap up faça a abertura abriu na resistência e agora cá para baixo por isso é que eu digo para já a zona de entrada é interessante mas com este shop shop que temos aqui vocês já sabem o upside neste momento são 3,43 o downside é chegar até aqui esta zona dos 3,29 3,30 de resto é como qualquer outra cotada tem estado a cair por isso enfim CTTs fizemos o bounce ou seja tínhamos aqui quase 3 martelos consecutivos começámos a fazer o bounce e eu quero referir começámos onde é que nós podemos ir eu por acaso não desenhei aqui ontem foi ou isto está a uma hora e eu não vamos meter aqui a uma hora é está a uma hora só que não não aparece no diário deixem-me corrigir isto porque é importante e esta também ou seja poderemos ir até a gap com certeza mas e não é preciso ir muito longe eu vou mostrar aqui rapidamente pode ser a AMD apesar de ser o movimento mais chato mas a realidade é gap down chegamos à zona da gap volta para baixo chegamos à zona para fechar o resto da gap não fechamos volta para baixo e consecutivamente portanto eu acho que vai haver grande pressão nos CTTs para ultrapassar este máximo que foi os 272 e pode até furar um bocadinho e voltar para baixo 272 espera aí ai 276 eu estava a achar estranho portanto para já ela está a fazer a escadinha de subida o que é bastante bom se nós vamos olhar a abertura foi aqui fizemos gap up fechamos a gap quase que suporte na moving average mas suporte claramente na zona de preço volta para cima abre bem abaixo e volta para cima claro começou a cair ficámos com medo mas novamente gap up e aí vai ela para já ela parece estar bullish no entanto tratem isto como um mero bounce eu continuo a achar que existe a forte possibilidade de irmos fechar a gap ponha-se em causa mas o mais certo é ela chegar aqui e voltar para baixo se não voltar para baixo e começar a desenvolver para fechar a gap depois temos a resistência deste mínimo assim como da moving average mais ou menos nos 2.80 de resto quer dizer ganha dinheiro quem faz entradas arriscadas a realidade é esta porque quem começou a ver ok pressão de compra pressão de compra fez uma entrada por exemplo aqui e meteu um stop aqui claro são quase 4% para ganhar quanto é menos de 1 para 2 por isso é que eu digo é arriscar mas se ela voltar para a resistência de preço que é esta zona aqui dos 3.10 estamos a falar 15% é para quem quer arriscar porque o limite é vir aqui para baixo se não sair Jerónimo Martins e Sonaya Jerónimo Martins perdeu a moving average de 200 e não se esqueçam isto é tudo hoje em dia baseado em algoritmos não sei se houve alguma notícia confesso não faço a mínima ideia a grande questão é esta a maior parte nos Estados Unidos é 90% salvo erro das transações feitas na bolsa são feitas por software por algoritmos computadores que têm um programa que basicamente definimos se estiver abaixo da moving average a 200 vende e faz as vendas a seguir a moving average a x a 12 a 5 minutos por exemplo e ela abriu aqui tentou subir porque havia um que era mais pequenino e tinha ordens de compra ou até podia ser o de retalho como nós chegou aqui a moving average volta para baixo depois tinha um ou outro para juntarmos dois que disse se ultrapassar o mínimo aqui vende e basicamente foi isso que fez deu uma folguinha e depois volta para baixo agora em que ponto é que nós estamos estamos oversold zona de suporte claro esta zona de suporte poderia ter aos 18.40 tão simples quanto isso mas estamos muito muito próximos de uma zona de suporte claro vale a pena entrar aqui não e não vale a pena porque isto pode fazer um bounce de querer subir pode querer fazer um bounce de querer subir e basicamente depois voltar para baixo mas vai haver bounce fiquem atentos a isso só não dá para vos dizer muito mais nós estávamos à espera que houvesse bounce na Sonai talvez pelo mercado honestamente não sei se é que voltou a cair são mais de 2% também está naquela zona defensiva não é agora vamos ver como é que ela se comporta no futuro porque para já veja o trombolhão é tremendo Altri e Navgate já vimos Motting Hill enfim inside bar indecisão não está está na zona defensiva mas não está com muita saúde e a Ren continua aqui a fazer mais uma vez uma inside bar mais uma vez estamos aqui nesta zona entre os 2.49 e os 2.40 mais ou menos está interessante para quem quer o dividendo apesar que eu volto a dizer a forma como se paga dividendo nas nas cotadas nacionais não tem interesse de ninguém investir nesta cotada para receber o dividendo tão simples quanto isso mas tendo em conta que se dá dividendo não é aquela que tem grandes flutuações a realidade é esta um trambolhão de 11% ela esta está com desconto a realidade é essa vejam o máximo de 2020 e vejam onde é que nós estamos são 11% de desconto é tão simples quanto isso cotadas americanas e acabei por poupar mais algum tempo quem é que pediu foi só deixem cá ver foi o António o António pediu para fazer dar uma vista de olhos na meta eu creio que nós todos os dias vemos a meta mas ele destaca e muito bem que temos aqui uma gap nesta zona não ponho-se em causa nós temos a gap mas também temos aqui uma gap e também temos de certeza mais gaps acima esta enorme e a grande questão é esta as gaps tal e quais estão abaixo e eu por acaso não fui ver se isto tem gaps aqui em baixo ela está tão mal mas tão mal que andar aqui a ver se há gaps ou não por exemplo tem aqui uma na visão horária aqui já não tem mas andar a ver se ela tem gaps aqui para trás quer dizer as gaps eu volto-vos a dizer as gaps tornam-se importantes quando estamos próximo delas quando estamos muito distante delas elas já não têm grande importância porque é um vazio que está longe demais é um imã que está afastado demais mas tem uma gap tem ela basicamente tinha uma gap quando veio aqui abaixo fez um novo mínimo e depois vejam vende vende Pedro e o Pedro não vendeu e ela volta cá para baixo agora está naquela zona de suporte está já tínhamos falado sobre isso ela está aqui nesta zona que é uma zona de suporte isto pode ser uma mera paragem sim eu ainda ontem creio que devo ter falado porque ela subiu a 5% quer dizer a subida é espetacular mas isto pode ser um mero bounce simplesmente um mero bounce e a realidade foi é que se tornou um mero bounce mas mero bounce ou não o que é que nós estávamos à espera estávamos à espera que ela viesse a movilharmos a 50 e ganhasse suporte hoje o mercado não permitiu que ela ganhasse suporte então venha cá para baixo e quando eu digo não permitiu vocês só precisam olhar para as restantes cotadas do resto do mercado vocês olhem para Google que é daquelas que está a cair também muito bem e aquilo que vocês veem é caramba Google estes 3.73% basicamente foi a primeira hora está quase a fechar a gap vale a pena entrar eu não ponho em causa só que elas estão com uma fase tão descendente tão negativa que fica complexo dizer-vos vale a pena entrar eu sei que quem não fizer entradas neste momento nunca vai entrar porque vamos usar isto aqui daqui até aqui que é a resistência seguinte estamos a olhar para a Google mas a a meta está exatamente igual são 8% e depois 15% mas nós quando chegamos aqui já sabemos que vamos ter aqui resistência tão simples quanto isso olhamos então para a meta e a meta é a mesma história veja a resistência está ali neste momento temos um upside de 9.53% temos aqui uma gap são 20% de subida é de aproveitar honestamente porque não resistência seguinte 32% a seguir 42% gap acima 65% isto pode acontecer agora nós estamos em 2020 2021 por exemplo em que ela simplesmente subia ela está a fazer uma tendência de queda honestamente eu já vos disse eu estou desejoso e quero que ela venha aqui aos 154 que me demonstre que não é para subir porque ela pode estar com vontade de continuar a subir então não dá sinal de saída para eu tirá-la e entrar numa AMD que vocês dizem assim ah mas a AMD está mais fraca eu não ponho-se em causa mas em termos de amplitudes é praticamente a mesma coisa a grande diferença é esta a AMD tem uma perspetiva de subida que é os produtos as vendas deles podem ser afetadas neste momento com uma recessão não é isso que está em causa mas eles têm diversificado muito o negócio como é a Nvidia ou seja todos estes que fazem chips de consumo que eles não produzem chips a AMD talvez a Nvidia não faz manda fazer mas desenha-os manda fazer e depois entra no setor gráfico seja para PCs seja para o setor automóvel e afins hoje em dia é tudo eletrónica não é? mas a questão é em termos de movimento ela é muito mais rápida vejam o mínimo de julho para a subida que fez foram 45% nós pegamos no mínimo de julho foi aqui e a subida dela foi 17% acho que aquelas não discussões mais vale honestamente mais vale é uma opinião vale o que vale para já a AMD está praticamente a fechar aqui esta gapa e vejam onde é que está o suporte o suporte está aqui nos 58 mais ou menos 60 58 59 como preferirem se vier aqui é péssimo mas se vier aqui vai haver bounce garantidamente Nvidia é a mesma história furámos esta zona toda furámos-la literalmente agora estamos na parte inferior a procurar o nosso espaço vamos ver como é que ela reage para já estamos com uma divergência RS está a lateralizar enquanto o preço está a descer isto na visão diária por norma é nestas alturas que se faz muito dinheiro quando temos uma divergência na visão diária por exemplo aqui né e por isso é que eu digo para já vamos tratar isto como meros bounces nada mais do que meros bounces eu vou pode ser esta aqui vamos meter aqui assim e para a mesma zona aquilo que vemos é o preço estava a descer e o que é que aconteceu aconteceu aquela vez um bounce e este bounce correspondeu basicamente foram dois dias a 22% só neste bounce 22% isto por norma acontece outra divergência aqui por exemplo aqui é muito leve nem vale a pena notar esta mas é muito leve no entanto só para é muito leve porque a inclinação quer dizer não há uma divergência forte sequer e se formos honestos nem sequer há uma divergência o preço está a descer o RSI não está tão inclinado e ela depois fez um movimento brutal em todo caso em termos de amplitudes de subidas e de quedas como é óbvio a AMD é muito mais explosiva as fintechs olha de onde é que nós estamos não é visitar o mínimo de maio a tendência para esta que estamos a fazer aqui este tipo de lateralização tendência para esta neste momento é de queda e aliás a SOFI hoje está naquela zona que se chama penny stock não se esqueçam não entrem na SOFI porque eu estou dentro mas não entrem na SOFI porque o Conselho de Administração pediu a autorização aos investidores isso foi aprovado de quando lhes apetecer e der vontade está na Lúcia mas na Lúcia é para aumento de capital aumento de capital ou endividamento mas a SOFI o CEO está com a autorização de fazer não um stock split mas o oposto ou seja basicamente tentar puxar isto em vez de ser vamos dizer nós recebemos uma ação a valer 30 e temos que dar 6 ações se ela valesse 5 dólares ou seja é um reverse stock split a questão é isso por norma faz pressão de venda principalmente dizem que é para a SOFI com uma ação ficar interessante para fundos investirem porque penny stocks não são interessantes para já onde estamos a farm o de maio está aqui em baixo nos 13 mas já não estamos assim tão distantes e estávamos à espera que ela fizesse pausa aqui não fez literalmente não fez upstart está nos mínimos de sempre creio eu vamos lá ver é mínimo sempre fintech está de loucos palantir hoje saiu uma notícia que tinha renovado contrato com os Estados Unidos com o departamento de defesa ela chegou a estar a subir 4% o mercado não está a ajudar mas para já está aqui a uma hora o movimento não é mau e porquê que eu digo que não é mau porque suporte resistência 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 está a vir ao suporte a partir vem a haver aqui um bounce estão simples quanto isso Tesla Tesla e todas as outras que não tinham caído o suficiente já estamos a testar este mínimo ou seja furando este mínimo onde é que nós devemos ir a esta zona dos 150 pelo menos dos 155 e depois a esta zona dos 150 eu confesso eu vou arranjar como diz o outro coragem e vender para aí 100 ações das que eu tenho tenho 170 salvo erro 100 ações e vendê-las aqui fazer perdas mas depois tentar recomprar nesta zona aliás a minha ideia não é recomprar aqui porque existe sempre a possibilidade de irmos aqui mas vender as 100 se vier aqui der o sinal porque hoje já tinha dado o sinal aqui 277 era a zona de saída mas amanhã como temos aquele PCE pode ser que as coisas se alinhem de modo que ela volte para cima é aquilo que eu acredito claro amanhã sai-se do PCE ela abre já aqui o meu plano já foi para o charco tão simples quanto isso mas a ideia é perdendo este pivô viremos fechar a gap se começar a demonstrar a fraqueza podemos vir aqui para esta zona mais defensiva não sei se ela vem cá ela estava cheia de força e hoje é natural é para trazer o mercado para baixo então nada melhor do que atacar uma Tesla uma Apple ontem a tal notícia de que o iPhone 14 não estava a ter tanta procura como esperado foi comprada quase que ficávamos positivas apesar de termos caído 1% a Netflix está cheia de força está a fazer uma inside bar a Google é daquelas que também está a ficar super interessante porque é daquelas empresas ela não vai desaparecer o facto é esse até à resistência nós estamos a falar de 8% o suporte dela agora que está aqui assim na gap vocês já estão a ver até aqui mas o mais forte sem dúvida que é nos 90 por isso olho aberto e cuidado com a apresentação dos resultados deste ano eu creio que já vos disse não se esqueçam se o dólar estiver muito forte o que acontece aos ganhos de Google Microsoft e a Microsoft deu um trambolhão no verão quando eles disseram que iam apresentar resultados desfavoráveis na questão da agora voltei-me a esquecer eu ainda ontem esquecido o termo depois lembrei-me a criarem paridades pelo pelo câmbio da moeda porque porque o facto de eles venderem em euros e eles não convertem a moeda em dólares eles mantêm aquilo em euros porque têm salários para pagar e afins só os lucros é que eles poderiam tirar e nem sempre tiram mas a questão é eles não convertem para dólares diretamente mas na apresentação dos resultados essa conversão é real e por exemplo a Tesla o ano passado o trimestre passado creio que foram 300 milhões ou 600 milhões de imparidades com a conversão de moedas estrangeiras mas enfim estão a ficar completamente interessantes estas vocês olhem para a Amazon e dizem assim ok a Amazon apesar de tudo está a lateralizar temos quedas fantásticas são daquelas mais importantes podiam estar a puxar isto para baixo podiam 3% é importante na Amazon não se esqueçam mas a realidade é esta eu olho para o índice e digo assim caramba o índice está aqui 2% todas elas estão com o mesmo desenho se for para vir cá por baixo isto é bem possível as grandes tecnológicas vão trazê-las cá por baixo e por arrasto bem todas as outras e não se esqueçam se vocês acham que uma vamos olhar para o exemplo da Palantir que está próximo dos 8 vocês acham que uma Palantir não pode ir aos 4 aquilo que eu vos digo é quem pensava quando elas estavam se me dissessem a mim quando elas estavam nos 20 que ela ia aos 7 eu dizia vocês são loucos e vejam naquela questão bons negócios a todos não se esqueçam amanhã temos inflação mesmo que sejam das provisórios na União Europeia vai criar volatilidade Estados Unidos vai criar muita volatilidade a expiração de options e vai ser o final do mês portanto vamos ver se próxima semana traz melhores movimentos e melhores notícias vamos lá